O que é o Programa de Aracentávora? Jamais o excelente Programa de Aracentávora, Os Mágicos, teve o seu título tão corretamente aplicado quanto neste Programa em que ele mostra o território da Bahia, o território cultural da Bahia. Realmente um território mágico, porque aqui se deu a grande mistura da qual nasceu o Brasil. A mistura de raças, de sangue, de culturas. Do branco, do negro, do índio, de gente vinda de todas as partes. E aqui se criou uma civilização eminentemente popular, nascida nas senzalas, levada para as casas grandes, nascida na selva trazida para a cidade. E desta civilização popular, dessa cultura criada pelo povo, dessa realidade mágica da Bahia, onde os santos vindos da floresta da África, os encantados, os orixás, se fundiram e misturaram com os deuses católicos trazidos da Península Ibérica e com os caboclos vindos da selva. Dessa realidade mágica, nascem os seus artistas plásticos, os seus músicos, os seus escritores, os seus cineastas. Nascem aqueles que tomam da cultura popular, recriam, trazendo novamente ao povo, em sua grandeza total. Obrigado. E aí 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 e do atual. Não pode haver figura de maior dignidade e de maior gentileza. Ninguém expressa melhor a civilização baiana do que esse homem tão modesto no seu começo, tão modesto ainda hoje no seu viver e cuja grandeza humana é imensa. Ele é um símbolo do povo da Bahia. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti